No Tag de Volta, galera, vamos para mais um vídeo. Vamos ver agora o que o Cebolinha falou hoje após o jogo sobre ter feito o gol no Grêmio e também falou sobre uma possibilidade de retornar ao Grêmio. Exatamente, vamos falar sobre isso. Mas antes, gurizada, a aposta ganha. Vai lá no link do comentário fixado para tu te cadastrar e me ajudar. Preciso bater uma meta e preciso da ajuda de vocês. Te cadastra, é de graça. Tu ganha R$ 5,00 diretamente na aposta ganha para tu brincar à vontade. E mais, tu ainda vai estar participando de um sorteio da camisa do Grêmio autografada. Então, te cadastra, é de graça, e tu ainda me ajuda. Tamo junto? Bora então assistir essa entrevista que o Cebolinha deu para a Rádio Pachola. meu amigo Mário. Porque foi uma entrevista, digamos que, curiosa. Por que curiosa, Onotag? Vocês vão ver. O Mário perguntou para ele. Perguntou na cara dura se o Cebolinha teria aí uma... uma chance, né, de retornar ao nosso imortal. E vocês querem ver o que ele falou? Vou mostrar agora para vocês, então. Deixa eu colocar aqui na tela. Vamos lá. Vou botar aqui na tela para a gente assistir juntos. E está na tela agora. Bora. Vamos lá. Vamos dar uma assistida aí e ver o que o Cebolinha falou. Cebolinha. Bolaço. Bolaço. Muito bonito. E muito respeito com o Grêmio. A sensação de estar aqui dentro, de fazer um gol e não comemorar, e ver a torcida do teu lado ali, te olhando, e com certeza sentindo saudade quando tu visitia a camiseta do Grêmio. Essa sensação, cara. O que passa na cabeça? Cara, é diferente, cara. Eu nunca tinha devido isso, né. Fui fazer o gol lá no Maracanã, onde eu me mordei, estava do lado da minha torcida. Na vez passada, para vocês mesmo, na passada da entrevista, que se eu fizesse gol, não ia comemorar. Hoje eu fiz, não comemorei por respeito à minha história, a história vitóriosa que eu tive aqui. Fico muito feliz aqui. Até na saída ali, quando eu saí, os torcedores sempre falam para me voltar, né, para me elogiando. Muito feliz. Na tua substituição, né, teve bastante gente te aplaudindo ali. Isso, bastante gente me aplaudindo ali. Até dei a camisa ali para um torcedor que pediu. E aqui o que é respeito, recito para todas as duas partes, é um clube que eu tenho um carinho enorme, né, onde eu comecei minha carreira profissional, onde fui muito feliz. Comecei lá de baixo, lá de zero, que eu consegui degrau, degrau, chegar e sair por cima. Me respeito ao máximo. Fico feliz de estar voltando. Fiquei fazendo gol hoje. Como eu falei, não comemorei de respeito. E também estou sempre com o problema das classificações. Tem uma frase popular que é o nunca diga nunca, né? Nunca diga nunca. Tem chance de voltar? Tenho a cabeça no Flamengo, tenho mais 300 contratos. Obrigado, cara. Valeu. Bom, o Mário tentou, né? Tentou tirar ali, mas, infelizmente, ele não pode, né, cara? Não pode ficar falando, né? Diz que tem mais um tempo de contrato ali com o Flamengo e tudo mais. Meio que deu uma despistada, mas... Deu aquele sorrisinho ali que dá aquela entregada, né? Cara, nunca diga nunca. Quem sabe uma hora o Cebolinha volta. E aí? Gostaria de ver o Cebolinha de volta? Acho que ele fez certo hoje de fazer o gol e não comemorar. Gostaria do retorno do Cebolinha? Comenta aí embaixo. Tamo junto. Deixa aquele like, te inscreve no canal. Valeu, falou e fui.